Tá preocupado com o que eu vou falar Se alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Porque me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falei, beija minha boca E já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído De ser permitido De ser ser um bosta E já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Nada, nada, nada Pensa se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Porque me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca E já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta E já que cê não quer sair como ruim da história E já que cê não quer sair como ruim da história A feira do amor Banda nova A feira do amor Não foi com essa incerteza Que me disse, acabou Que pisou no nosso amor Sem pensar, só me beijou Era pra tá feliz Se você conseguiu O que cê tanto quis Terminar A vida de solteiro não prestou Pra tu querer voltar pro teu problema Me fala se valeu a pena Me fala se valeu a pena Pro amor da liberdade não gostou Pensou com a cabeça que não pensa Me fala se valeu a pena Me fala se valeu a pena Era pra tá feliz Se você conseguiu O que cê tanto quis Terminar Manda nova A feira do amor Eu tô com essa incerteza Que me disse, acabou Que pisou Que pisou no nosso amor Sem pensar, só me deixou Era pra tá feliz Se você conseguiu O que cê tanto quis Terminar A vida de solteiro não prestou Pra tu querer voltar pro teu problema Me fala se valeu a pena Me fala se valeu a pena Era pra tá feliz Era pra tá feliz Se você conseguiu O que cê tanto quis Terminar Tchau Nessa cama de gelo, tem dois seres humanos Um que ainda ama e um que tá desamando Meu nome não é mais amor, o bijoté mudou Sua língua se esconde, mas jura que nunca mudou Que sempre me amou, isso é amor aonde? Já que me ama, não é mais o seu foco, termina logo Já que amar por mim e por você não posso, termina logo Já que me ama, não é mais o seu foco, termina logo Já que amar por mim e por você não posso, termina logo Antes que esse amor me engane Manda a luta, amém ao meu Nessa cama de gelo, tem dois seres humanos Um que ainda ama e um que tá desamando Meu nome não é mais amor, o bijoté mudou Sua língua se esconde, mas jura que nunca mudou Que sempre me amou, isso é amor aonde? Já que me ama, não é mais o seu foco, termina logo Já que me ama, não é mais o seu foco, termina logo Já que me ama, não é mais o seu foco, termina logo Antes que esse amor me engane Antes que esse amor me engane Antes que esse amor me engane Me abraçar Ao mesmo tempo eu não me sinto abraçada Você me beija Ao mesmo tempo eu não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te verão vão te ver, pra mim não tá mudando em nada Me assusta a ver com você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Cada lupa Pega o amor Me abraçar Ao mesmo tempo eu não me sinto abraçada Você me beija Ao mesmo tempo eu não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa De verão vão te ver, pra mim não tá mudando em nada Me assusta a ver com você Mesmo assim fazendo falta Mesmo assim fazendo falta Depois, me assusta a ver caminheta Deve tá mudando em nada E tudo esfriou Deve me Deve me Se eu morri pra mim E tudo esfriou Teợ marcar Banda-luva, a fera do amor Fecha os olhos, tira a roupa Só sua boca tem o meu Que a calma, meu desejo Que me leva até o céu Sou real e bom demais Pena que toda vez Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas se já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Banda-luva, a fera do amor Fecha os olhos, tira a roupa Só sua boca tem o meu Que a calma Meu desejo Que me leva Que me leva Até o céu Sou real Sou real E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez Que a gente faz amor E eu me sinto mal Se já tem alguém Se já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Se já tem um like Se já tem alguém Se você quiser O meu desejo é imortal Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Do nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Se eu tivesse que ter uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Eu não te trocaria Calma Deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Seria que me acostuma errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu não preciso aprender a falar no amor Desse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Seria que me acostuma errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu não preciso aprender a falar no amor Desse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente quando se sente na minha casa Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto 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 Se vem aqui me acostuma errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Com um sorriso, um choro no rosto Eu não preciso aprender a falar no amor Desse erro gostoso Cosa, um choro no rosto Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Música O fardo é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver O fardo é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Eu juro, até tentei Mas faz hora extra Nesse meu amor Eu juro, eu tentei Amar quem não presta E se há, eu sei O fardo é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Eu juro, até tentei Mas faz hora extra Nesse meu amor Eu juro, eu tentei Amar quem não presta E se há, eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis E chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis E chama por você Música Música Vem eu lutar A fera do amor Música Música O poder que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Badaluba, fora do amor Eu errei quando eu te entreguei meu coração Como eu te aceitei em cima do meu colchão Uh, e ainda fiz amor enquanto tu só me usava Por que que eu não percebi Que nesse tempo todo Você não me valorizava? Eu posso me dar flores Ser feliz sem você Eu sou foda demais Pra ficar correndo atrás Eu posso me dar flores Ser feliz sem você Eu sou foda demais Pra ficar correndo atrás Eu errei quando eu te entreguei meu coração Como eu te aceitei em cima do meu colchão Uh, e ainda fiz amor Enquanto tu só me usava Por que que eu não percebi Que nesse tempo todo Você não me valorizava? Você não me valorizava Eu posso me dar flores Eu posso me dar flores Ser feliz sem você Eu sou foda demais Pra ficar correndo atrás Eu posso me dar flores Ser feliz sem você Eu sou foda demais Pra ficar correndo atrás Eu sou foda demais Afarão do amor Pra ficar correndo atrás Banda Luba A Feira do Amor Te amar, poder te sentir Te ter aqui perto de mim É especial demais pra mim Pra mim És o teu nome do meu amor Pra onde me chamar eu vou Não sei viver sem teu calor Amor Te amar me faz encontrar a paz É lindo como a lua O amor que a gente tem Eu sou teu amor E o teu amor é meu Juntos até o fim Pra sempre você e eu És tudo pra mim Meu coração te escolher Juntos até o fim Pra sempre você e eu Te amar por te sentir Te ter aqui perto de mim É especial demais pra mim Pra mim Pra mim Eu sou teu amor 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 Isso é exalente Quero mandar logo pro canal O meu parceiro, o Félix Divulgações O Portal de Chiqui Chiqui Tamo junto E essa eu ofereço especialmente Pro meu parceiro Marreca Lá do Mercadinho Marreca Ela faz carinha de santa Mas que menina safada Não pode ver um paredão Que vai logo empinando a aba Sabe que é a original E na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar Mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela, curtir e beber Vambora pra revoada, eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Ô Bruna, ô Bruna Coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Ô Bruna